No próximo capítulo da novela Cheias de Charme, Samuel admite que pichou a loja de seu Messias para mãe. Samuel questiona se o Igia ouviu o que Alejandro disse sobre ele ter pichado a loja. Ele se preocupa se o Igia vai acusá-lo, ou defendê-lo perante a advogada. O Igia afirma que vai tratar de tirá-lo dali, mas o assunto não terminará ali. Alejandro questiona o que o Igia vai fazer a seguir. Samuel espera que o Igia fale com o delegado amigo dela para liberá-lo. O Igia diz que fará o que sabe na vida, agindo como advogada, apesar de ser mãe também. O Igia liga para o Senhor Messias, pedindo que ele vá até a delegacia do Gilberto Freire. Cheyenne suspeita que Tom esteja conspirando contra ela. Cheyenne reclama que a trairanha está tirando tudo o que é dela, e tentando roubar seu frango. Ela expressa sua frustração com Socorro e Laércio. Cheyenne pede para explodir o computador. Socorro tenta acalmar Cheyenne. Laércio pede calma e lembra, que Fabián nunca foi seu homem de verdade. Cheyenne sente que há um complô contra ela. Laércio concorda que algo está acontecendo, especialmente relacionado a Tom Bastos. Laércio expressa suspeitas sobre Tom Bastos, especialmente durante eventos envolvendo as entreguetes. Cheyenne questiona se Laércio, acha que tudo é armação de Tom Bastos. Laércio sugere que Tom Bastos tem mais interesse nas entreguetes do que aparenta. Cheyenne expressa sua determinação em não ser descartada facilmente. Ela faz uma referência humorística sobre as chumbreguetes. Inácio briga com Rosário por ciúme de Fabián. Inácio está irritado com Rosário por ela estar posando para fotos de divulgação com outro homem. Rosário tenta explicar que é apenas uma foto de divulgação. Inácio menciona que a matéria insinua um namoro entre Rosário e o outro homem. Rosário diz que os jornalistas inventam coisas. Inácio questiona onde estão as outras duas empreguetes. Rosário diz que elas tiveram imprevistos e que foi apenas uma reunião de trabalho. Ela elogia a nova música mostrada por Tom no evento. Inácio expressa seu desconforto com a situação e pede para Rosário se colocar em seu lugar. Rosário também pede para Inácio se colocar em seu lugar, dizendo que está aprendendo a lidar com a imprensa. Ela decide ligar para Tom e diz que a partir desse show, só haverá fotos das empreguetes como trio. Inácio suspira e Rosário confirma que está tudo bem, finalizando com beijo. Dinha diz a Penha que ama Inácio. Sônia avisa a Sidney que não quer as empreguetes no casamento das filhas. Seu Messias retira a queixa contra Samuel. Sida encontra uma foto dos pais e se comove. Sida mostra uma foto de seus pais para Valda. Valda reconhece a foto e relembra o momento em que foi tirada. Ela conta como seus pais se conheceram, quando seu pai começou a trabalhar como motorista na casa, onde sua mãe era arrumadeira. Valda recorda o amor à primeira vista entre seus pais, e como eles logo se casaram após a gravidez de Sida. Sida pergunta se a dona Sônia, sua avó, aceitou bem a gravidez da mãe. Valda explica que dona Sônia não gostou no início, mas sua mãe sempre foi bondosa e prestativa. Valda menciona a morte prematura de seu pai em um acidente de carro quando Sida era pequena. Ela comenta como a morte dele afetou sua mãe, Dolores. Sida expressa curiosidade sobre seu pai e Valda, elogia como Sida se tornou uma bela mulher e cantora. Samuel afirma que Liara o entregou para a polícia, para livrar Rodinei e Uigia briga com a irmã. Sarmento sugere que Conrado foi responsável pelas demissões de Uigia e Tiziane, e Elano ouve. Chayene pede que Socorro viaja a Sobradinho, para lhe trazer uma encomenda. Sida passa o dia fora e Sônia, exige que Valda trabalhe em dobro. Uigia conta para o marido que foi demitida. Rosário ensaia no pavilhão do som e se emociona.